...intervenção para um tema livre. Neste caso, comece por Carlos Pereira. Qual o tema que ilhes para esta noite? Boa noite a todos. Eu gostaria de abordar dois temas, um tema positivo e um tema negativo. Começarei pelo tema negativo. O negativo tem a ver com as notícias que têm vindo a público relativamente ao turismo. E a situação do turismo, nomeadamente aquilo que são os seus principais indicadores, o preço por quarto, os rendimentos globais, a taxa de ocupação, as entradas, tudo isso tem vindo a diminuir, tem vindo a apresentar resultados muito pouco satisfatórios e o que tem deixado, de alguma forma, o setor, os empresários e os trabalhadores em geral numa situação de muita ansiedade e, na maior parte dos casos, até em perfeito estado de nervos, digamos assim. E hoje veio uma notícia ao público de que o setor, esse mesmo setor, os empresários, reclamam por um documento estratégico, por uma orientação estratégica para o setor do turismo. Eu quero dizer que esta é uma vontade dos empresários que já têm muitos anos. O Partido Socialista, na Assembleia Regional, já apresentou uma proposta desta natureza nos diferentes orçamentos para aí umas quatro ou cinco vezes. O PSD sistematicamente vota contra e parece-nos, de facto, que está em causa o futuro do turismo, o futuro do principal setor da economia da Madeira e merece um tratamento completamente diferente. Esperemos que este orçamento, que o PSD vai voltar a apresentar uma proposta desta natureza, que o PSD tem o bom senso e aprova esta proposta que é tão reclamada pelos operadores e pelo setor. Um aspecto positivo que queria referir tem a ver com a decisão do Eurogrupo deste de ontem de permitir o alargamento do pagamento da dívida e a redução dos juros de parte da Grécia. A vantagem desta decisão é que ela pode ser estendida a Portugal e, por sua vez, pode eventualmente ter consequências na Madeira e isso já devia ter sido trabalhado pelo Governo de Jornal. No caso do Partido Socialista, Jacinto Serrão votou contra desde o início, portanto, manteve a posição de voto, apesar de haver propostas conjuntas que foram apresentadas para alteração ao orçamento, que não colheram, enfim, das nove, apenas três passaram, o que, de resto, levou a que Jacinto Serrão mantivesse a sua sentido de voto e o PSD acabou por os quatro deputados do PSD Madeira que acabaram por votar a favor, apesar de fazer uma declaração na primeira votação inicial e agora votaram a favor, tendo esta posição também de Rui Barreto se mantido. Bom, eu gostaria de fazer dois ou três comentários sobre o que se passou hoje na Assembleia da República, tendo em conta que ele é o corolário de um conjunto de orientações e de mecanismos que foram sendo conduzidos ao longo dos tempos, ao longo dos últimos tempos, pelos diferentes partidos. Quero dizer, em primeiro lugar, que no que diz respeito ao PSD, o PSD puxou os deputados da Madeira, quer seja do CDS, quer seja do PS, para propostas conjuntas, que tivemos desde a primeira hora abertos a essa matéria, julgamos que era importante criar esta plataforma de entendimento entre matérias que tinham interesse para a região, puxou os deputados, mas fê-lo de forma rasteira. E eu quero dizer isto de forma clara, para que não fiquem nenhumas dúvidas sobre isto. Fê-lo de forma rasteira, porque aquilo que eram as propostas, que seriam muito difíceis de passarem no Orçamento de Estado, os deputados do PSD juntaram os deputados da oposição na Madeira, PS e CDS. Juntaram e fizeram propostas conjuntas. E por detrás da cortina, digamos assim, tentaram negociar uma outra proposta importante para a Madeira, que nós revelamos como relevante para a Madeira, que é o aval do Estado à região autónoma de Madeira de 1,1 milhão de euros, mas isso fizeram-nos sozinhos, para que pudessem, de alguma forma, apresentar como uma conquista apenas do PSD uma proposta... E utilizar esse argumento para justificar o voto a favor. E fazer, e encontrar um alibi para dizer que votavam a favor do Orçamento. Isto é, de facto, uma forma de fazer política que nós não nos revemos. Não nos revemos e lamentamos que os deputados do PSD na Assembleia da República tenham-se comportado dessa forma, porque esta é uma maneira de criar, obviamente, entropias no futuro e impedir que no futuro se criem plataformas importantes desta natureza para resolver problemas sérios para a Junta da Madeira. Isto é a primeira observação que eu queria fazer. Sobre o voto do PSD, parece-me óbvio que o PSD sempre pensou em votar a favor deste Orçamento. Nunca teve outra opinião sobre isso. Criou este alibi que acabei de dizer, este teatro, fez este teatro que acabei de dizer, para poder encontrar um argumento para votar a favor, mas sempre tinha essa intenção de votar a favor. E porquê? Porque o PSD Madeira cria este aumento fiscal. Quer este aumento fiscal. O PSD Madeira vai à boleia deste aumento fiscal, porque quer garantir mais receitas fiscais naquela sua opção, que é igual àquela que se passa com o Governo da República, de controlar o déficit e pagar a dívida. Portanto, o Governo Regional está imbuído do mesmo espírito do Governo da República, que para nós é verdadeiramente assustador. Mas apesar de haver aqui vendas e já lá damos, nomeadamente a questão dos 3,5% que são receitas que a região não vai ficar com elas. Mas isso é um problema que o Governo da República tem que resolver com o Governo da Madeira. Ou seja, aqui, obviamente, nós já dissemos isto na outra taxa extraordinária que aconteceu em 2011, dissemos que isto é inconstitucional, fizemos uma proposta de resolução na Assembleia do Direito de Vida de Jornal da Mandeira, o Tribunal Constitucional, de forma errada, do nosso ponto de vista, afirmou que a proposta estava certa. Sobre o CDS, eu queria dizer o seguinte, que me parece também importante. O CDS, com este voto contra, revela o fracasso na Assembleia da República, o seu fracasso na Assembleia da República. E eu queria explicar o que é que quero dizer com isto. Se nós compararmos aquilo que foi, um episódio semelhante que aconteceu com um outro deputado do PS, do CDS, há uns anos atrás, o deputado Daniel Campello, que furou a disciplina de voto, esse deputado levou coisas para casa, como sabe. Ou seja, furou a disciplina de voto, mas teve contrapartidas. Ou seja, foi útil. E também trouxe coisas para a Assembleia da República. Foi útil. Foi útil ao seu partido. E na altura interessava ao PS, porque passou o orçamento. Ór, Sr. Deputado, eu não o interrompi, é gratificamente por isso. Foi útil à sua região e trouxe contrapartidas para casa na sequência de se furar essa disciplina de voto. E que hoje em dia, é bom lembrar isso, porque quando se fala hoje em represálias desse deputado e disciplina e processos disciplinares ao deputado do CDS, eu quero lembrar que o Daniel Campello hoje é secretário de Estado. O secretário de Estado neste governo, portanto, não me parece que tenha havido qualquer tipo de represálias. Não passou outra vez também, na altura, também de uma encenação do deputado Daniel Campello, em parceria com o CDS. Hoje o que se está a passar é mais ou menos um episódio semelhante, um bocadinho melodramático, que à volta do deputado Rubem Reto, que deve ter sido o deputado de João Manuel Rodrigues, que era o Messias na altura da região autónoma da Madeira, que ia resolver os problemas dos dois da Madeira. Mas hoje o que se revela com este voto, e eu queria terminar com esta explicação, o que se revela com este voto, é de facto o fracasso de todas as promessas que o CDS disse que faria na Assembleia da República. O fracasso completo de todas as promessas e propostas que disse que resolveria. E o que se pode concluir é que o CDS Madeira, na Assembleia da República, é um partido completamente inútil. Porque, pergunto aos madeirenses, o que é que o deputado Rui Barreto, e o CDS em particular, não o deputado Rui Barreto, eu não quero personalizar, o CDS Madeira em particular, trouxe para a região autónoma da Madeira na sequência deste voto contra do orçamento. Não trouxe absolutamente nada. Mas há quem diga que com esta posição política marcou pontos. Não trouxe absolutamente nada. Isso é porque esse não gosta. Mas, ó Sr. Deputado, é capaz... É se não gosta. Eu admito até que tenha marcado pontos, mas o problema não é esse. Nós não estamos aqui para marcar pontos políticos. para resolver o problema da Madeira. E esses não foram resolvidos. Nós chegamos hoje, no fim do dia, digamos assim, de hoje, na sequência do orçamento de Estado, e todos os problemas que eram supostamente para resolver e que o CDS disse que resolveria, Centro Nacional de Negócios da Madeira, subsídios de viagens aéreas, investimentos de Estado, IVAs, lei de mais, renegociação do PAP, nada disso foi resolvido. E isto é o essencial. E isto demonstra, de facto, o fracasso de toda a condução política do CDS Madeira na Assembleia da República. E não é por acaso que o Presidente do CDS Madeira volta para a região exatamente nesta altura, porque obviamente sabia que estes tonos de fracasso e ia-lhe cair, obviamente, em cima da cabeça. Carlos Pereira, duas questões. Uma é esta questão de Jacinto Serrão ter votado contra esta decisão relativamente, esta alteração relativamente aos 1.100 milhões de euros. E outra questão é o facto do Ministro das Finanças ter anunciado hoje a revisão da Lei de Finanças Regionais para breve. Para breve, que é como quem diz, eventualmente até fevereiro, que é a próxima altura, para a próxima avaliação da troika. Bom, eu queria sublinhar aquilo que disse inicialmente, porque me parece que as pessoas não entenderam, e nomeadamente o deputado do CDS, não entende bem aquilo que eu disse. Aquilo que eu disse, e eu queria sublinhar, é muito claro. Nós continuamos a considerar que a circunstância de um voto contra, de um orçamento, que tem, obviamente, um massacre, não só fiscal, como o deputado Lopes da Fonseca disse, mas também é uma afronta total à classe média portuguesa, como é, ainda por cima, um massacre junto daqueles que menos têm, um dos mais pobres, basta-se ver aquilo que são as medidas sociais, e o corte nas proteções sociais, no subsídio de desemprego, no subsídio de doença, enfim, no rendimento social de inserção, enfim, é uma catadupa de cortes absolutamente inadmissíveis e insensíveis por parte deste governo. O que eu queria sublinhar é que, além disso, as questões que foram sendo colocadas ao longo dos anos, e ao longo deste ano, por parte do CDS, em cima da mesa para a resolução, por parte do seu governo, não é um governo de outro partido, o seu governo, não foram resolvidas. E a pergunta que tem que ser feita, e que tem que ser explicada é, o voto contra o doutor Rui Barreto, resolveu ou não resolveu essa questão? Nós sabemos que não. Por isso eu digo e sublinho, é um voto inútil, demonstra que o CDS é inútil, e só não é tão inútil. O doutor de interação também é inútil. E só não é... O doutor de interação também é inútil. E o CDS Nacional, o CDS Nacional, o que é que votou contra os 1.100 milhões de euros? São a menos inútil. Porquê é que votou contra os 1.100 milhões de euros? Deixe-me terminar, que eu não interrompi. O CDS Nacional só não é menos inútil. O CDS Nacional só não é menos inútil. O CDS Nacional só não é menos inútil. não consegue dizer as verdades. Diga as verdades aqui aos madeirenses, porque é que votou contra os 1.100 milhões de euros? Porque votou, o senhor deputado, é que é uma azia contra o CDS que demonstrou agora. Diga aos madeirenses porquê é que o deputado, se assintos não votou contra os 1.100 milhões de euros? Diga! Diga aos madeirenses porquê é que votou contra o aval? É possível que tenha dificuldade em compreender isto. Diga! Não! O senhor deputado é que não explica. Explique! O senhor deputado lhe faz perguntas. Explique! Paulo Lopes da Rosario, vamos ouvir Carlos Pereiras e explicar. Dizia eu que estas medidas todas que foram prometidas pelo CDS não foram cumpridas. E dizia eu que o CDS Nacional só não é tão inútil como o CDS Regional porque conseguiu 0,5% de redução da taxa extraordinária. Porque senão também era zero. Ou seja, votou, foi a bengala do PSD, como aliás gosta de ser a avocação do CDS, foi a bengala do PSD Nacional e a bengala do PSD aqui na Madora. Isto para mim parece muito claro. Os senhores são com seis deputados. Sobre ainda o plano de assustamento... Não só ao senhor deputado. Sim, sim, é bengala. Lá se vê, é bengala. É bengala do PSD e o senhor deputado sabem disso. Os senhores deputados sabem disso tão bem. O senhor deputado sabe disso tão bem e por isso fica tão nervoso com isso. Eu sei que o senhor está nervoso por causa do voto de Jacinto Serra. Agora, sobre o voto de Jacinto Serra, eu queria lembrar aos senhores telespectadores o seguinte. Em maio de 2012, a altura em que tinha que ser retificado o plano de assustamento e conto e financeiro da região autónoma da Madora, um plano que os senhores deputados do PSD dizem que não gostam, que não é da responsabilidade deles e que nunca fariam uma coisa daquelas e que é, como todos nós sabemos... Explique os mil e cem milhões de euros. ...como é, como nós sabemos. E não é dos senhores deputados. Pois não é, é evidente que não é. Senhor deputado, eu já expliquei uma coisa muito mais grave do que essa. Essa é que é grave. Em maio de 2012, os senhores deputados do CDS dizem que não têm nada a ver com o plano de assustamento económico e financeiro. Votaram o orçamento ratificativo que incluía o plano de assustamento económico e financeiro da Madora. Explique os mil e cem milhões de euros. O que é que isto está? É que os senhores deputados do CDS, os senhores deputados do plano de assustamento económico e financeiro. E estão marrados pelo voto a favor. Está lá a nossa assinatura. Está lá a minha assinatura aí. O voto a favor do plano de assustamento económico e financeiro. A minha assinatura está aí. A sua assinatura, a sua assinatura, está no plano, está no Pai F, está no Pai F, está no Pai F a minha assinatura. A assinatura do José Manuel Rodrigues, do voto a favor do orçamento ratificativo em maio de 2012, que acomoda o plano de assustamento económico e financeiro. Seja sério. Isto não é sério. Isto não é sério. O Pai F foi assinado pelo CDS. O Pai F foi assinado pelo CDS. Mas foi ou não foi? Foi assinado o Pai F pelo CDS. Explique, responda. Foi assinado o Pai F. Naturalmente, se o debate é permitido, é bom que haja esta dialética. Não explica. Também se falarmos demasiado, 11 em cima do dia. Está em casa. Ninguém nos inverdados. Nós não assinamos o Pai F. Nós não assinamos o Pai F. Se entendam, no fundo, Carlos Pereira, não diz caso para concluir. Não respondeu. Eu não me deixo a falar. Não sei porquê. O Sr. Deputado não respondeu. Porquê que o deputado assim serão para o Pai Fonseca? É uma democracia. Agora está na vez do Deputado Carlos Pereira falar. Vamos ouvir as suas posições. Estou a ouvir. Lembrando que tinha contado uma outra questão que tinha a ver com a lei de finanças. Esta é uma questão. Muito rapidamente. A 28 de Março de 2012, o deputado do CDS, o José Manuel Rui, votou a favor do orçamento retificativo da Assembleia da República, orçamento de Estado retificativo na Assembleia da República, que acomodava o plano do sistema económico e financeiro. E isto é a origem dos maus todos da Madeira, como sabemos. O plano do sistema económico e financeiro é, obviamente, um monstro que tem tornado a vida dos madeirenses num martírio, como todos nós sabemos. E isso foi aprovado pelo Sr. General Rodrigues na Assembleia da República. Isto só como resposta. O Sr. Deputado Lopes da Fonseca, relativamente às aprovações dos orçamentos retificativos, é se há um erro, ou se quer encontrar um erro do Partido Socialista na Assembleia da República, relativamente ao orçamento retificativo, de um aval de 1.100 milhões de euros, então eu lembro-lhe um erro mais grave, que é de um plano do sistema económico e financeiro que tem tornado a Madeira neste massacre. Era essa a questão que eu queria colocar. Segundo ponto, sobre o aval de 1.100 milhões de euros, nós já dissemos de forma muito clara que não estamos de acordo com a posição do PS Nacional. Não estamos de acordo e foi claro, fizemos um comunicado. com a posição do Jacinto Serral. Fizemos um comunicado sobre essa matéria. Não estamos de acordo sobre a posição do PS Nacional, dissemos de forma clara. Até, se me permitir, eu julgo que o PS Nacional. não na matéria do orçamento retificativo, na matéria da reprovação do aval feito em comissão, não na matéria do orçamento retificativo, com o orçamento retificativo, que retira pensões de alimentos, como faz esse orçamento retificativo e que os senhores votaram a favor, e que retira pensões de alimentos a entidades e a pessoas, perdão, a pessoas que têm 600 euros de rendimento é absolutamente insensível e isso que nós não admitimos. E portanto, em conclusão, nós o que dissemos, e voltamos a dizer, estamos contra a posição dos deputados do PS Nacional que na Comissão de Finanças votaram contra o aval. Estamos completamente contra porque este aval é uma matéria importante, já devia ter sido negociada, aliás, nós só não percebemos porque é que foi 1.100 milhões e não foi o restante da dívida comercial. Já deu para perceber que o PS Madeira deu um cartão de remédios assim, não? Claro, claro. Outra questão, a lei de finanças regionais. Temos margem para, em tão curto espaço do tempo, rever a lei. Repare, Gil Rosa, essa é uma pergunta muito importante porque nós não sabemos qual é o ponto de situação da revisão da lei. Como sabe, o Sr. Ministro das Finanças tem vindo a dizer desde há muito tempo esta parte que a lei está em revisão. Criou, aliás, um grupo de trabalho que faz parte de um elemento do PSD Madeira, portanto, do Governo Jornal da Madeira, perdão, do Governo Jornal da Madeira, do Diretor Regional de Finanças, que é o Diretor Regional de Finanças e que esse senhor, isso sim, nós já pedimos para vir à Assembleia da Legislativa Regional para fazer um ponto de situação sobre aquilo que são o ponto de situação dessas negociações, nós não sabemos qual é o ponto de situação e parece-me absolutamente inqualificável e até inadmissível que esteja a falar de uma revisão da lei que não envolve todos os partidos, que não envolve a Assembleia Legislativa da General Autónoma da Madeira. Repare, nós estamos aqui num processo muito complicado. E é isso que vou perguntar aqui o deputado já... Deixa-me só concluir. Nós estamos aqui num processo muito complicado, mais uma vez, de violação de princípios básicos da nossa autonomia, que é uma lei, uma lei que rege o encontramento financeiro entre a Madeira e a região, está a ser discutida em Lisboa, no Governo Nacional, sem a Assembleia Legislativa da General Autónoma da Madeira a ser ouvida. Carlos Pereira, o PS relativamente ao Congresso do PSD já fez saber que não está de acordo que Jardim saia em 2015 sem haver eleições regionais. Sim, isso é uma questão óbvia do ponto de vista democrático, quer dizer, parece-nos absolutamente normal que essa mudança leve a um ato eleitoral. Mas eu não gostaria de comentar muito aquilo que se passou dentro dos congressos do Congresso de um partido, porque, enfim, não é uma matéria que nos dê respeito e respeito nomeadamente ao Partido Socialista. Mas ou não há matérias que são do interesse? Sim, a não ser dizer e, obviamente, enquanto cidadão ter observado que verificamos um Congresso de um partido dividido, de um partido em distribuição rápida, de um partido com ajustes de contas e com, enfim, um conjunto de situações que, do nosso ponto de vista, parecem difíceis de sarar e o que me parece é que é muito difícil construir o que quer que seja de bom em cima deste ambiente que está criado e que foi visto por todos e, como digo, enquanto cidadão, observei isso ao longo daquilo que foi possível ver, embora fomos sabendo ao longo do tempo algumas intervenções, embora tenha sido à porta fechada, portanto, tudo isto um bocadinho à Partido Comunista Chinês, uma coisa assim um pouco transparente o que, de facto, não abona nada a favor da democracia e do bem-estar e que contribua a ser democracia para o bem-estar das populações. Mas gostaria de dizer algo que me pareceu importante é que neste Congresso juntou-se aqueles que desgraçaram a Madeira com aqueles que estão a desgraçar o país. Passos Coelho com Alberto João Jardim. E isto é que é verdadeiro é muito relevante porque, enquanto Alberto João Jardim devia ter aproveitado a presença do Primeiro-Ministro porque também falou em determinada altura ao longo do Congresso enquanto Primeiro-Ministro devia ter aproveitado a presença do Primeiro-Ministro para resolver algumas questões essenciais que estão para resolver e que têm que ser resolvidas em negociação com o Primeiro-Ministro andou a espalhar ódios de estimação pelo Congresso. Mas houve uma reunião antes com o Primeiro-Ministro, não é? Mas houve uma reunião antes cujos efeitos foram zero como nós sabemos. Foram zero porque, enfim, senão se teríamos sabido com certeza. Porque havia questões que tinham de ser colocadas inclusive publicamente e, aliás, eu gostei de ouvir o Sr. Deputado Savino falar da questão do cumprimento da lei e eu acho impressionante que esteja em falta porventura um dos maiores incumprimentos que este país teve para com a Madeira que o país alguma vez teve para com a Madeira que é um incumprimento relativamente à lei de meios são cerca de 400 milhões de dinheiros que estão em falta na região autónoma de Madeira são 12 vezes a lei das diferenças jornais 12 vezes a lei das diferenças jornais e não há uma única palavra do PSD sobre esta matéria e uma única palavra do Governo Jornal sobre esta matéria porque a questão é esta imagina se nós tivéssemos 400 milhões de dinheiros agora nesta altura da austeridade como é que não estaríamos e esse dinheiro o Governo Nacional é devedor da Madeira desse dinheiro porque está na lei de meios e, portanto, quando falava na questão do cumprimento da lei eu acho piada que os Srs. Deputados do PSD resolveram fazer umas cócegas ao Governo da República com a sobretaxa de 3,5% que não vale nada comparativamente aos 400 milhões que está na lei que não está a ser cumprida e esse sim deviam ser obrigados a cumprir e esta é uma matéria que nós não nos podemos esquecer são 12 vezes a lei das finanças jornais mas há outras a questão da negociação do plano de ajustamento económico e financeiro então hoje que se fica a saber e isto já era previsto que ia acontecer que a Europa vai dar mais tempo quer dizer a dívida nacional vai poder ser paga se for tudo a sair de como se espera em 45 anos em 45 anos a nossa dívida está para ser paga em 23 anos e Alberto João Jardim e o PSD não dizem absolutamente nada mas aí Alberto João Jardim não refere um conjunto de matérias referiu que o plano de ajustamento sempre que o Estado beneficiasse de qualquer ajustamento relativamente a Europa a Madeira também exigiria que o mesmo acontecesse o plano de ajustamento económico e financeiro é um processo negocial permanente e o que se passa com este plano de ajustamento económico e financeiro é que o governo do jornal da Madeira publicamente não faz uma única negociação que seja nós não fazemos a mínima ideia do que é que se passa e não acontece absolutamente nada aliás eu vou-lhe dar um outro dado o primeiro ministro veio à Madeira e disse assim a Madeira está a cumprir se o que ouvimos a palavra principal a Madeira está a cumprir mas as transferências da Trans então está a cumprir e suspenderam as trans mas afinal o que é que se passa porque razão é por uma birra é porque o ministro Gaspar não tem ninguém para transferir para a Madeira isto é absolutamente inqualificável e o meu jornal não explica nada disso isto é lamentável e só para terminar e este foi o resultado deste congresso foi o PSD em ebulição como disse em divisão absoluta em destruição rápida e o primeiro ministro é fingir que não acontece nada na Madeira e que não tem nada para dizer aos madeirenses e que tem a ver que precisamente com o 25 de novembro uma sessão na qual os partidos chamado Pacto pela Democracia não participaram muito rapidamente uma leitura sobre essa vossa posição Bom, a posição dos partidos do Pacto pela Democracia foi muito clara e foi apresentada publicamente na sexta-feira e teve a ver basicamente com dois objetivos essenciais o primeiro tem a ver com o maior e melhor funcionamento da Assembleia Legislativa da J. António de Madeira nós consideramos que é indispensável que a Assembleia funcione de forma adequada de maneira a proceder e a cumprir aquilo que é o seu papel principal e mais nobre que é a fiscalização do governo e nessa matéria nós temos consciência perfeita julgo que a população em geral deve compreender isso que isso não tem ocorrido de forma adequada e portanto é uma forma de sensibilizar obviamente também o partido da maioria para a importância dessa questão mas em particular os órgãos de soberania para aquilo que se está a passar no Parlamento o que se está a passar no Parlamento não é normal e a situação em que a Madeira está hoje decorre muito da insuficiência do funcionamento do Parlamento que não foi capaz obviamente porque o PSD não quis de fiscalizar o governo de forma adequada de maneira a evitar os atropelos que tem e portanto em conclusão o que o Pacto de Democracia quis dizer foi que não desiste da democracia nem desiste de ter um Parlamento a funcionar acordaram-me todos e por unanimidade seria celebrado na Assembleia Exativa Regional é o que está aqui no conteúdo desta resolução e por isso que eu tenho aqui esta iniciativa 19 de novembro é contra a natura porque festeja-se o 25 de novembro sem festejar o 25 de abril ou seja é furar uma espécie de nexcausalidade sem o 25 de abril não há 25 de novembro portanto é uma espécie de contraratura ou seja o nexcausalidade não funciona neste registro portanto nós fico muito claro nós não temos nenhum problema relativamente às comemorações do 25 de novembro como é óbvio aliás pelo que disse o deputado Lopes da Fonseca partilhamos totalmente aquilo que é a memória daqueles que combateram pela democracia naturalmente e inclusive aqueles que tiveram presentes no 25 de novembro não temos nenhum problema com isso ficou claro as razões as razões são 12 índolos e o senhor deputado do PSD ocultou uma das razões fundamentais que é o funcionamento e o mau funcionamento do parlamento regional esse mau funcionamento do parlamento regional merece da nossa parte e nós não vamos desistir disto merece da nossa parte dos partidos da oposição um protesto severo permanente e sistemático porque nós não temos consciência de uma coisa o grande problema da Madeira é ter pouco parlamento e muito quinta vejia porque se tivesse mais parlamento e menos quinta vejia provavelmente nós não tínhamos nem a dívida que temos nem os problemas que temos permitam-me que diga